Agora vem cá, me responde uma coisa. Quando você compra acessórios pra usar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, claro que você quer o seu aparelho funcionando, não é? Então vou te dar um conselho, hein? Nem pense em comprar na rua, em qualquer lugar, de jeito nenhum. Imagina perder suas fotos porque o cartão de memória deu problema? E o fone de ouvido ou carregador? Que na hora que você mais precisa, nada de funcionar, não compensa mesmo, viu gente? Agora, sabe o que compensa demais? Mas aproveita as ofertas da linha de acessórios do Fujioka. Lá, pessoal, tem a maior variedade em acessórios originais, vou mostrar pra você. Cartão de memória Kingston, 16 GB, só R$ 39,90 à vista. Fone de ouvido JBL, só R$ 59,90 à vista. E carregador portátil Samsung pra smartphones e tablets por R$ 119,90 ou em 6x sem juros, viu só? Não precisa sair por aí desesperado comprando em qualquer banquinha de rua, não. Acessórios originais com os menores preços o Fujioka tem. Fujioka, tecnologia de ponta a ponta.